Em 19 de março de 1916, aportou na região procedente da cidade mineira de Alfenas, o brasileiro Manuel Francisco de Oliveira. A primeira noite, ele passou sob uma figueira, cujo local mais tarde passou a ser conhecido como Brejão, o núcleo inicial do futuro município de Álvares Machado. Com a vinda dos trilhos da estrada de Ferro Sorocabana, em 1919, outros colonizadores aqui se estabeleceram. No ano de 1921, Manuel Francisco de Oliveira iniciou um loteamento dando-lhe o nome de Patrimônio São Luís. No mesmo ano, o governo do estado de São Paulo mudou a designação da estação da estrada de Ferro Brejão para Álvares Machado. Em homenagem ao cientista político do Império, Francisco Álvares Machado e Vasconcelos. A procura de novas terras para a agricultura e a facilidade de transporte para os centros consumidores foram elementos preponderantes no desenvolvimento local, possibilitando seu rápido povoamento. Em 26 de dezembro de 1927, pela lei número 2242, o patrimônio foi elevado a Distrito de Paz, pertencente a Presidente Prudente. E assim, em 30 de novembro de 1944, elevou-se a município, sendo agregado a seu território, parte das terras de Presidente Prudente. O município constituía-se dos distritos de Paz, de Álvares Machado, Alfredo Marcondes e Coronel Goulart. Em 24 de dezembro de 1948, pela lei 232, foi desanexado o Distrito de Alfredo Marcondes, sendo assim Álvares Machado. Parabéns Álvares Machado, parabéns população machadense. Meu nome é Ana Inês Coracine Meira. Nasci em Álvares Machado, amo essa cidade querida. Essa é a minha cidade. Eu sou Severo, nasci de Minas Gerais, moro em Machado, adoro Machado, um povo muito maravilhoso, todo mundo é meu amigo. Parabéns Álvares Machado. José de Armeida Padilha. Eu chamo Jeremias, moro em Lima, moro em Coronel Goulart desde 49. Nasci de Alagoas para Berdozinhos. Estou até hoje aqui. Vim para cá em 54. Parabéns Álvares Machado e Coronel Goulart. Parabéns Álvares Machado. Vamos marchadense trabalhar pelo bem-estar da nossa cidade E pedir a Deus que ela tenha um futuro cheio de paz e prosperidade. Álvares Machado, cidade bem-quista. Álvares Machado, orgulha o paulista. Seu povo tão nobre, não tem separação. Quer rico, quer pobre, possui bom coração. Sejamos bem unidos por toda a eternidade Amando esta terra, esta linda cidade E orgulhosamente, clamando diremos Somos machadenses de verdade Que o preconceito a nós não atinja Que o nosso amor sincero não finja Que São José como nossa proteção Interceda a Jesus para nossa salvação Meu nome é Milton de Campos Fernandes Nasci em Álvares Machado em 1934 E amo muito esta cidade Parabéns querido Álvares Machado Eu me chamo Armando Tofanelli Nascido em Álvares Machado Em 1940 E eu amo esta cidade O meu nome é Francisco Haru Hirata Sou nascido aqui em Álvares Machado No ano de 1939 Estou completando 80 anos e alguns meses Parabéns Álvares Machado Uma cidade acolhedora, boa Cheia de misericórdia, de fraternidade Parabéns Álvares Machado Pela emancipação de 75 anos A Álvares Machado é onde eu nasci É onde a gente dedica todos os dias Para levar o nome da cidade A outras regiões Eu como machadense Tenho orgulho de estar aqui Pronunciando com as palavras E parabenizar A todos os munícipes A população Pela essa data E que nós estamos prestigiando A maturidade da cidade Obrigado a todos Os machadenses Que contribuíam com o Grupo Matsuda Para levar o nome A todo o Brasil Estamos orgulhosos De ser machadenses O Grupo Matsuda Parabeniza Esses 75 anos de emancipação Obrigado Meu nome é André Luiz Soares Martim Tenho orgulho de ser machadense Parabéns Álvares Machado Vamos machadense Trabalhar Pelo bem-estar Pelo bem-estar Da nossa cidade E pedir a Deus Que ela tenha um futuro Cheio de paz e prosperidade Álvares Machado Cidade benquista Álvares Machado Orgulha o paulista Seu povo tão nobre Não tem separação Quer rico Quer pobre Possui bom coração A gente costuma falar Que machada é porcaria Machado isso É ruim Que machado aqui Podia ser bem melhor Tal, tal, tal Tudo bem Você só dá valor aqui A partir da hora Que você for conhecer Fora Vai fora Que você vai ver Como é que a nossa Cidadinha É boa Gostosa Confortável Meu nome é Antônio Arrasato Moro em Corona Goulart Há 66 anos Sou ministro da Eucaristia Juiz de paz No cartório E eu amo Álvares Machado Álvares Machado Tem uma importância Tão grandiosa Na minha vida Grandiosa Com gratidão Porque Álvares Machado Me ofereceu O meu primeiro trabalho O meu primeiro emprego Foi o Kembo Trabalhava no frigorífico Yuxiu Frigorífico Yomar E eu aproveito Esse momento Para dizer Feliz aniversário Para toda a nossa gente 75 anos De emancipação Político-administrativa Quero dar um abraço Grande Em todos Que Deus esteja presente Na casa E no coração De cada machadense Tão importante Para São Paulo E orgulho Para o nosso Brasil Álvares Machado Gratidão Gratidão Parabéns Parabéns Um abraço Do deputado Edir Thomas Fiquem com Deus Eu Atos Buíques Nasci em 1936 Amo a cidade De Álvares Machado Portanto Parabéns Toda a comunidade E população De Álvares Machado Parabéns 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 De Álvares Machado